Gente, mais doações pras nossas caixas. Não sei se você já me acompanhou no vídeo que eu mostrei pra vocês. Socorro! Hoje essa casa me mata. Eu tô aqui na casa, gente. Eu tô na casa da cliente. E eu vou mostrar aqui mesmo pra vocês. Essas doações que nós ganhamos pra menino pras nossas caixas. E você que tá chegando agora, meu nome é Gisele, moro aqui nos Estados Unidos. E não só ensino receitinhas bem práticas e econômicas, mas também mostro um pouquinho da nossa vida em vários vlogs. Então, venha pra cá, se inscreva e venha participar da Família 13 Minutos. Aqui, nós somos todo mundo junto e misturado. E já já você vai saber por que essas caixas de doações vai pros inscritos. Vou aproveitar o espaço aqui da casa dela mesmo pra mostrar pra vocês. Gente, olha que jaquetona dessas jaquetas acolchoada. Gente, olha que linda. Tanto dá pro frio, como dá pra chuva, pro inverno rigoroso. Vou tentar mostrar aqui pra vocês. Enorme, gente. Muito bonita. Toda fofa. Camisetas. Quando nós completarmos um milhão de inscritos no canal, vai ser sorteado duas motos populares zero quilômetro. Duas motos pra dois inscritos. Uma moto cada. Então, venha pra cá, se inscreva, participe. Essas são as caixas de doações que chegam pros inscritos do 13 Minutos. Essa caixa chega pra você literalmente de gratis. Você não paga nada. E vai com tudo dentro. Roupa de mulher, roupa de criança, brinquedos, calçados, roupa de homem, materiais de escola, coisas de casa. Gente, é muita coisa. Muita coisa mesmo, tá? Então, olha. Como eu participo dessas caixas? Você sendo inscrito aqui no canal e no nosso Instagram. 13 Minutos Vida Noel Oficial. 13 Minutos Vida Noel Oficial. E é através dos comentários dos vídeos que são postados todos os dias. Todos os dias tem vídeos de receita, vídeos de vlog. Então, não tem desculpa. E você vai ser escolhido através dos comentários. Então, venha, participe pra você ter chance de ganhar uma caixa dessa, tá? Gente, é uma calça de homem. Então, é muita roupa que vai nessas caixas. E vai pra família inteira, como eu falei pra vocês. Vai de homem, de mulher, de criança. Então, aqui são várias camisas. Olha só, gente. É muita roupa. E essas caixas são bem distribuídas. As roupas, não pense que todas essas roupas vai em uma só caixa, tá, gente? Eu divido muito bem. Então, cada caixa vai bem distribuída. Olha que roça bonita, essa azul. Bastante. Bastante roupa mesmo. Ai, que pijama bonito. Essa camisolona de flanela, cheia de passarinho. Olha o detalhe, gente. Olha o pachalinho. Tem um crocs também. Gente, olha. Olha que bonito. Olha que bonito, gente. Não é bonito? Muito bonito. Tem cueca. Tem cunhueca também. Short da Nike. Um top. Um top. Gente, olha só. A gente tem muita roupa. Você é novo aqui no canal? Me deixa saber. Me deixa saber aqui nos comentários. Eu vou adorar te dar as boas-vindas. Me deixa saber. Me deixa saber. Gente, isso são pijamas. Mais cueca. Um roupão. Um roupão de banho. De criança. Aqui é a parte daquele pijama. Gente, olha quanta roupa boa. Isso aqui dá pra menina e pra menina. Né? Essas cores assim também. Gente, olha. Olha, gente. Que bonita. É muita coisa. Uma blusa de tapo. Olha. De xadrez. A blusa também. Tanto serve de pijama, mas pra sair também. Gente, é tão gostosa. Nossa, essa daqui, gente. Isso é tão boa. Ela é de flanela. E por dentro, ela é toda assim, ó. Bem quentinha, gente. Meu filho tinha uma dessa. É muito boa. E a qualidade, gente, é muito duradoura. Então, dá pra você passar pros filhos, passar pros primos, pros vizinhos. Que são roupas, assim, de qualidade. Ó. De marca da Puma. Você que tá chegando agora. E pulou o vídeo. Meu nome é Gisele. Moro aqui nos Estados Unidos. E não só ensino receitinhas bem práticas e econômicas. Mas também mostro um pouquinho da nossa vida em vários vlogs. Então, venha pra cá. Se inscreva. Compartilhe nas suas redes sociais. Quando nós completarmos um milhão de inscritos. Vai ser sorteado duas motos popular. Zero quilômetro pra dois inscritos. Uma moto cada. E um terceiro ganhador vai tá ganhando uma joia de 18 quilates. Então, venha pra cá. Participe. Venha participar das caixas de doações que você recebe aí. Sem pagar nada. Totalmente de grátis. Você não paga. Tudo pago pelo 13 minutos. Gente, olha. Eu tenho muita roupa de marca. Da Mike, da Puma. Eu não importo com essas coisas de marca, não, gente. Mas tem muita gente que gosta, né? Um foguete espacial. Ai, gente, que chique. Olha. Olha aqui. Se você passa assim, ó. Aí dá pra você... Later. Agora você passa aqui, ó. Volta. Que legal. É um foguete espacial. Ó. Chique, né? Ó. Legal, gente. Legal. Tá, ursa. Gisele, quero muito ajudar o canal. Como que eu faço? É você assistir os vídeos. Compartilhar. Deixar o seu joinha. Muitas das vezes, você vê o título de um vídeo e você simplesmente adianta o vídeo. Não faça isso. Você tem que assistir o vídeo por completo pra você tá podendo ajudar o canal, tá? Gente, essa calça aqui também, ó. Ela é acolchoada. Então, é bem quentinha por um vídeo. Outra camisa de mangapolo. Ó. 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 Esse aqui também, gente. Olha ali. Ó. Um óculos do ursinho. Olha só. Ele tá enxergando montanhas. E abaixa. Camisa branca Um cinto Short Uma dessas camisas Tá aí bem curulita Camisa preta Gente, olha tanto de coisa Outra camisa Gente, isso que eu tô mostrando pra vocês rápido, hein? Porque é muita coisa Não fica um vídeo muito grande E vocês acabam não assistindo Mais camiseta Olha que bonita essa, gente Simples, ó Nike Só o símbolo da Nike Mais camisa de xadrez Gente, tem umas roupas que tá molhadas Vocês acreditam? Vou ter que colocar no sol Senão vai morfar Um short Então molhada essas daqui Parece que ela tirou da máquina Essas camisas aqui, gente É muito boa pra... No verão As crianças usam pra nadar Pra não pegar muito sol Então é muito boa Pokémon Não entenda, gente É até menino Gente, tá super molhada Essas daqui Nossa Alcatraz A prisão Nossa Gente, eu vou até separar Essas daqui Elas tão molhadas Olha Molhada, molhada mesmo Outra bermuda Permudão Mas tem que tirar pra cá Porque tá molhada Essa daqui Tá até Mofada Foi bom que eu abri já de uma vez Que eu já vou chegar Já pôr na máquina Pra lavar Só mesmo já mostrar pra vocês A trinzeta Uma cueca Mais cueca Mais trinzeta Me segue lá no nosso Instagram também Treze minutos Vida no é o a Oficial Treze minutos Vida no é o a Oficial Lá é mais fácil Você me mandar um direct E conseguir falar comigo Tá, gente? É o nosso novo Instagram Porque o nosso velho, gente Me roubaram Três anos A gente trabalhando Fazendo Instagram E me roubaram Nosso Instagram Com quinze mil Seguidores, gente Quinze mil Vocês sabem o que que é isso? Pois é Me roubaram Mas Deus Dá tudo em dobro, né? E um dia vocês vão saber quem roubou Porque a gente descobriu Foi na polícia Deu parte E tudo mais, gente Quem roubou O Instagram Do treze minutos Vida nos Estados Unidos Vocês não vão acreditar Vai ficar de queixo caído Ó Olha, gente Outra da Nike De onde a gente Menos espera, gente A facada vem E tudo Por causa de dinheiro Fazendo chantagem Pra querer Dinheiro Mas Comigo Chantagem Não funciona Começo Tudo de novo Porque Tudo eu posso Naquele que me fortalece Quem roubou Dançou Gente, olha Uma bermuda A garotada Vai fazer a festa, hein? Ó Mais dessas camisetas Tie Gente do céu Muita coisa Branca Fazer um vídeo só Tenham paciência Agora é só chegar em casa Lavar Olha que bonita Essa daqui também, gente Tá Nike Uma de lã Bermuda Ela vai chegar aqui Vai falar Gisele Eu te dei Você ainda tá Olhando aqui Mas ela sabe, gente Que eu faço o vídeo Tá? Nessas casas aqui Eles me dão permissão Preocupa, não Você que tá chegando agora Esquenta o cabeção, não Paul Sox É um time de Baseball Aqui nos Estados Unidos Aqui no meu estado Tá? Estado de Holdalia Outra cueca E outra blusa Então, gente Isso tudo Isso tudo foi As nossas Três sacolas Que a minha cliente Dessa casa Nos deu Para as nossas Caixas de doações Aqui do 13 minutos Então, se você gostou Deixe o seu joinha Falei pra vocês Como participar, tá? É através dos vídeos Aqui Do canal Não é só os vídeos De doações Não, hein, gente Pra você ajudar o canal Tem que ser Todos os vídeos Que são postados Diariamente Todos os dias De receitas De vlogs Então, você tem que ajudar Vai ser Escolhido Através dos comentários Dos vídeos Dos comentários Então, se faça presente E venha aqui Participar E também lá No nosso Instagram 13 Minutos Vida no EUA Oficial Um beijo a todos E fiquem com Deus